e aqui nesse 10 o cliente perguntou reclamou um dos uns dos inconvenientes passados pelo cliente foi cheiro de óleo de câmbio na cabine agora a gente descobriu esse local aqui para pôr o parafuso tá vendo colocar o parafuso aqui muito bem só que não tinha o parafuso não tinha a rosca não tinha a bucha rosca olha lá é certo aí a gente foi colocou aquela bucha roscada e eu falava essa peça aqui ó o chevrolet s10 correia dentada olha só o chevrolet s10 2017 essa correia se você perceber não é mais original certo e ela tem 50 mil quilômetros esse cliente aqui teve um problema com a dentada a dentada arrebentada já aqui que tem até vídeo do canal aí sobre isso ele resolveu fazer o que trocar com 50 mil uso severo olha a quantidade de sujeira aqui e aí e aí e aí e vamos desmontar essa correia a dentada fazer uma avaliação da correia dos pensores do regulador daquela olhada tudo vamos olhar esse tensor aqui da correia motriz ó você sabia que essa peça que faz o volante ficar duro é tem vídeo do canal também aí falando sobre isso é essa peça que esse tensor aqui faz a direção ficar dura que tem coisa né hoje em dia tem vários sistemas intercalados na mesa então a s10 2017 com 230 mil quilômetros rodados coisas que o s dela e 228 228 526 e por 230 ele arredondou para cima e vamos fazer uma mangueira para você levar várias checagens nela vocês vão acompanhar nesse nesse vídeo aqui agora como tirar essa mangueira fora olha lá dentro da mangueira e essa mangueira que também é bom tirar ela para lavar nas revisões essa mangueira do ar e vamos fazer uma geral aqui nesse comentário de 230 mil olha as peças como é que sai olha só que é um tipo de tampa da correia olha só que eu tava pegando aqui que é momento que ela pegava aqui ó até afundou olha isso até afundou aqui o problema de ficar de tesouro em o tesouro tava vencendo aqui senhores senhores o defretor tava quebrado também vamos ver isso aí disco pastilha óleo de câmbio e vamos tirar força mangueira ali que eu mostrei para vocês correr dentada vamos fazer uma geral aqui de 230 mil quilômetros e você vai acompanhar toda essa revisão puxa a vinheta e senhoras e senhores só para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato rapaz não escapei fui pego de surpresa rapaz vocês viram essa aí caramba senhoras e senhores e senhores saltações aqui que vos falando então vamos direto da agro mecânica 4x4 de sinop no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda seu canal de caminhonetes classe a seu canal preferido seu canal número um assista um vídeo fique fã chevrolet 10 uma das caminhonetes que eu sempre aconselho vocês comprarem chevrolet Toyota Hilux triton 3.2 chevrolet 10 nesta ordem é o que eu aconselho para comprar caminhonete beleza respaldo das fábricas peça a a a triton o problema triton 3.2 a mitsubishi mas vamos lá que esse vídeo é de s10 é verdade correr dentada a gente já tá desmontando ela para aplicar o protocolo águia esse motor aqui se os senhores precisa de ferramenta de fazagem para trocar água dentada tá daqui a pouco vocês vão ver a ferramenta adicionada aqui são três componentes um aqui um ali e um na lateral assim beleza mas vamos lá como vocês viram na apresentação do serviço e essa esse sinal aqui ó tá vendo não sei se no vídeo vai dar para ver que desgastou pegar ele tá meio de lado assim olha lá você tá vendo aqui ó eu passo o dedo aqui ó tem uma ondulação aqui ó certo tem um desgaste aqui ó acentuadíssimo aqui aqui ó e tem um desgaste acentuado aqui aqui nossa aqui tá até pedaço de plástico a correr dentada tava pegando aqui isso assim quando isso acontece e significa que os tensores não estavam funcionando certo que esse pessoal é automático ele tem ali uma carga ali que ele aciona a correia em determinados momentos 50 mil quilômetros olha só a importância de trocar esse essa correntada com 50 mil quilômetros vamos ver essa outra tampa aqui se tem alguma marca essa aqui não tem nenhuma tem também tem também se faz aqui ó olha aqui ó e aqui 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 e ali ó e olha aí e é meu amigo como é que faz para trabalhar hoje em dia hein como é que a gente vai fazer para trabalhar fala para mim e a qual lado de peças tá demais isso aqui é uma correia gate tá tá não arrebentou beleza mas a essa correntada aqui tem aquele enigma o enigmático manual da s10 diz que tem essa correntada em uso urbano 240 mil quilômetros eu acho um absurdo e em uso severo 120 mil e na minha opinião tinha que ser 120 e 60 esse cliente aqui trocou com 50 justamente porque eu falei que era 60 e trocou com 50 e é uma correia gates deixa eu mostrar a marca da correia aqui entendeu olha lá tá pessoal daqui só falar que eu estou inventando e olha aí é e o kit gates foi instalado nessa caminhonete bom ótimo kit tá ótimo kit a outra coisa nessa ideia toda vez que vai fazer esse correntada tem que trocar esse tampão aqui ó aqui é um tampão que encaixa borracha você tira tampão coloca a ferramenta e na hora colocar um tampão novo tá então tem que ter tampão e somente original bom não sei original essa peça não é cara tem que ser original já tem ela aí por causa justamente para isso vamos instalar agora um kit daico nela vamos falar o kit daico e aí a gente vai ver o comportamento esse kit daico daqui a 50 mil quilômetros espero que o cliente com as caminhonete por mais 50 mil que dá por volta de 10 meses um ano e aí eles a gente já vai fazer essa avaliação é interessante em a gente vê uma avaliação do comportamento da junta da junta da gays a gates a gente vai limpar isso aqui e tem que passar algum tipo de tinta aqui né vamos lavar para ficar marcado para ver se teve desgaste se bem que quando for desgaste novo né não suja né pode ver a resta tampa toda empoeirada e aqui onde a correia tá pegando fez aquela limada e tá limpo não não precisa passar tinta nenhuma não porque a peça vai denunciar se ela pegou o pedaço de plástico que eu falei para você aqui ó ó lá o pedaço de plástico da tampa tá vendo vai limando realmente qualidade de peça tá complicado tá complicado e deixa eu buscar o kit daico ali e vamos avaliar ele vamos dar uma olhada no kit daico para gente ver a peça não é nem um kit daico é somente a correia e o tensor mas é um kit né não deixa de ser ele não deixa de ser um kit que o kit o da ainda por exemplo da corredentada da maró que vem até os parafusos da ainda aqui ainda não da daico não tô ganhando nada nem da ainda nem da da daico nem da guia está se os seus quem dera tá aqui o tensionador o tensor né você coloca ele lá regula aqui solta essa trava quando essa certa para aqui vai estar no lugar aí depois ele tem um essa molinha aqui ó olha aqui ó essa mola aqui dentro essa molinha ponta dela aqui ó aí ela ela se regula assim ó ela tensiona a correr de acordo com a necessidade no momento que está girando o motor correia e essa é da gates do not grip olha lá certo teflonada olha aí e essa da essa da daico vamos colocar agora e essa que tá aqui quem já ouviu já quem quem acompanha o canal já viu falando aqui Gates e daí para as coisas que a gente usa outra marca não me pergunta no comentário só tô falando que você quer Gates e Dai é porque as outras a gente não recomenda Beleza a não pronto certo senhores aí vamos lá o tem só não ter surto aqui essa que é a bomba d'água vamos ver como é que tá essa bomba d'água conforme for a gente a troca ali uma polia ali a bomba de alta né aqui o velho é brequim e aqui o comando certo então vamos fazer essa higienização olha aqui quanto quantos mecanismos a corredentada aciona né senhoras e senhores é muito mecanismo né tem que se ocorrer bagual mesmo na minha opinião já falei para vocês é um erro da própria Chevrolet mandar preconizar troca se correr com cento e vinte mil quilômetros eu aqui pelo pela experiência a gente preconiza a cada cinquenta que a gente mandou com cinco é a cada sessenta setenta no máximo que a gente mandou trocar com cinquenta e pronto beleza e eu vou isso aqui que eu quero ver na daico se ela vai ter problema de tensão aqui ó e ficar arriscando assim ó tranquilo senhoras e senhores então é isso aí correr de s10 230 mil quilômetros corredentada e mais revisão aí vocês vão acompanhar todo esse serviço style aí e vamos essa avaliação de qualidade de peça e como eu falei numa live nós estamos com a qualidade terrível terrível ou você tem a original genuína da marca ou importadas e peças que outrora gozavam de certa reputação por qualidade hoje estão pegando essa reputação e colocando em peças fabricadas em qualquer lugar da China em qualquer fundo digital da China na não que peça tudo que é da China é ruim mas tem que ter um protocolo de qualidade altíssimo rigoroso e exigente senão vem caniça vocês viram retentor original que eu botei a caminheta que pegue em China e Toyota genuíne partes e aí tem marra vai eu não vou ficar marcas mas existem várias aí que eram antigamente outrora muito boas hoje e hoje pode abandonar ó e aqui não sei se alguém ter feito no Brasil e agora vamos ver se tem algum meio tinha algum lugar ali na na correio conversa daico aqui conversa daico que será que é feita no Brasil daico power transmissão industrial em da tuba São Paulo CNPJ site mas não tem meio de mim pode ser trazido de outro lugar mas espécie deve ser indústria brasileira né faltou aquele nome lindo indústria indústria brasileira é uma caixa tipo exportação né kit de distribuição e kit que como falei é um kit um pouco só a correia e o tensor mas é um kit mas não tem o indústria brasileira ou made in Brasil aqui com Z mas é o kit tipo exportação eu não tô vendo indústria brasileira aqui mas tem o endereço do Brasil aqui certo da tuba São Paulo muito bem senhoras e senhores então é isso aí e vamos trabalhar com firmeza fazer a nossa parte testar marcas se alguma marca dessa aí daicoína Gates quiser patrocionar o canal estamos abertos as negociações já tô de bola aí Brasil e lembram-se como estava esse motor quando a gente começou o serviço olha aí agora protocolizado para receber essa revisão aí ó o alojamento da corredentada lavado polia removida tá vazando aquele retentor lá ó esse retentor aqui ó esse aqui ó é o retentor do velho é aqui em dianteiro a esse retentor tava vazando tem que eu tirou tudo com a bomba d'água vai trocar também bomba d'água vai trocar também ali corredentados retentores certo o motor foi lavado e a gente protege aquelas partes mais sensíveis mais sensíveis módulos caixa de fusível um outro módulo ali né então mas não tem uma capa de polímero sintético não meu filho sacolinha do mercado mesmo animal compra polímero sintético para botar no seu negócio não ouvindo um vídeo você acredita em vídeo de internet rapaz se liga na fita homem basicamente internet é o reino da falsidade cara até falei essa semana eu falei que você me enfia falei você fica se preocupando com imagens falsas de amigos falsos valeu não falei de manhã e falei as pessoas se preocupam imagens falsas e pessoas falsas é impressionante então meu amigo tá aqui ó aqui é a verdade do e crua beleza que é um serviço como na sua caminhonete águia auto mecânica de sinop no mato grosso 4x4 é o que você precisa e este é o protocolo águia de troca de correia dentada senhoras e senhores rapaz essa correia dentada da daic fica até bonito serviço não fica fica até mais bonito não fica olha esse detalhe aqui foi trocado retentor dianteiro eu trabalho ali para tirar polia mas foi trocado polia não quebrou lembra que essa polia tem a tem a tendência em quebrar quando tira pois é trocou retentor dianteiro do virabrequim original tem que ser original vamos trocar esse tampão aqui como eu falei aqui para vocês correia dentada retentor do comando foi tudo devidamente trocar bomba d'água nova olha a bomba d'água nova tensionador novo que eu mostrei para vocês olha que beleza é sensacional né senhores senhores sensacional olha isso aqui na mão do ali esse aqui é o tampão ó esse é o tampão que vai aqui ó vai trocar com a dentada já compra esse tampão tem que colocar uma ferramenta de trava ali do ponto ó a tampa do eixo comando selo deltepte 0512 2003 não essa que é a data gm 1264 3564 1264 3564 gm general motors e claro protocolo águia nas peças olha aí e olha que higienização e olha pegou aqui ó a gay só olhando que a gente pegou aqui ó e vamos monitorar agora deixar registrado esse desgaste aqui nesse vídeo na próxima troca a gente olha se e deu problema de novo falou e vamos ver vamos ver cinquenta mil quilômetros daqui cinquenta mil a gente vai tirar essa coisa daqui daí e vamos ver como é que fica show de bola senhores senhores e este é um serviço top-gun o protocolo águia qualidade aqui se vê senhores senhores olha isso essa corrente acessórios da S10 olha a quantidade alternador ar-condicionado tensionadores olha o tanto de mecanismo que ela passa impressionante né então tá aqui ó como vocês viram a gente tirou o radiador fora mandou também testar o radiador já a revisão de duzentos e trinta mil quilômetros tem que dar uma geralzaça não é isso olha aí o público limpinho sensacional não é mesmo sensacional e quem é mecânico quem sabe essa mangueira aqui do fio de ar para tirar ela tem que dar trabalho hein mas foi tirado foi lavada quem lembra lá dentro como é que tava olha aí agora e toda aquela sujeira com olho ali que é normal de funcionamento do motor que aqui tá ligado respiro do motor a lá sensacional né olha lá então tá aí ó parte de cima aqui terminando a parte de frente aqui também já foi feita já fala nisso olha aí só tá acabando o serviço é isso em isso que é uma garrada na orelha mesmo do céu é isso que eu chamo de garrada na orelha um pequeno detalhe faz toda a diferença o chico tava descascado bem naquele ponto ali ó a gente vai passar um fio isolante ali tá vendo aí é só isso é mas tem que comprar né e tem que isso significa que a gente olha tudo uma revisão beleza aquilo que eu falei para vocês a gente entrega muito mais que o cliente paga e que paga uma coisa recebe outra muito maior muito melhor e aqui nesse 10 o cliente perguntou reclamou um dos uns dos inconvenientes passados pelo cliente foi cheiro de óleo de câmbio na cabine agora que a gente descobriu aqui ó vazamento de óleo no pé da alavanca tá vendo aí tudo úmido de óleo e falar bem ali ó bem úmido ali olha eu te mostrar para vocês olha lá e a gente fez o que tirou a alavanca desmontou o console tiramos a alavanca vamos limpar tudo aqui tem uma guarnição ali vamos ver se tem essa guarnição disponível para venda se não tiver vão passar o silicone e vamos montar com silicone no outro lugar beleza senhores senhores é isso aí ó estamos na reta final do serviço já foi feita a parte de correr dentada de motor e freio suspensão e agora toma na parte de inconvenientes passados pelo cliente que é isso que ele falou ali do cheiro de óleo cheiro de óleo de motor de óleo de câmbio dentro da da cabine e ele falou que era de vez em quando a gente foi lá e detectou esse problema que vocês viram aí beleza e vou resumir com duas palavras para bem senhoras e senhores essa aqui é a espuma que vai na alavanca tá vendo tá quebrada também tá rachada quebrou outro detalhe e a paixinha e a cheboleta tinha uma original para ver tinha uma para fornecer olha que está aqui a curva da alavanca protocolizada olha só olha isso aqui é protocolizada e a espuma tava rachada a própria alavanca também protocolizada lavada lavada olha aí ó e aqui o saquinho da espuma olha só o isolador da caixa de marchas 2245 805 111 245 805 11 pronto isolador da caixa de marcha top né a caminhonete que tá com um escapamento em o barulhão dela o ó então esse aqui ó isolador da caixa de marcha a gente chama espuma da alavanca aqui no 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 coloquial não é mesmo no coloquial insulatóro trans tá certo olha aí é sensacional né senhora e senhora sensacional então daqui ó isolador o o nome científico isolador da caixa de marcha o nome coloquial que a gente sempre usa espuma da alavanca gostaram isolador no lugar certo lá alavanca colada tudo certinho e olha só essa aqui você também não porque nós estamos parafusando o coxinho do câmbio aqui é que para encaixar o isolador ali a espuma da alavanca é necessário senhora e senhores abaixar o câmbio certo não vai fazer a zebice de tentar encolher ela enfiar pelo buraco da sua alho que você já quebra a peça nova aqui não olha lá a gente removeu a travessa certo removeu o carro o coxinho baixou o câmbio olha o novo do câmbio também falando do ministro colo do câmbio e aí sim a gente instalou o isolador novo tá vendo olha lá então pequeno detalhe faz toda a diferença aí baixo câmbio encaixa possível claro tem que tá fora a alavanca também senão como é que você encaixar ele aqui aí você encaixa o isolador sobe o câmbio parafuso o isolador novamente aí você monta a alavanca beleza senhores olha que vídeo é um top diferenciado em tá vendo isso aí foi diferenciado olha a suspensão cliente aqui bate o olho falei é rapaz foi feito serviço mesmo em isso é um top gun senhoras e senhores eu quero mostrar para vocês mais um detalhe do protocolo águia o cliente trouxe esse protetor para colocar aqui certo e a gente colocou o protetor tal local mas olha só ele tinha aqui esse local aqui para pôr o parafuso tá vendo local para pôr parafuso aqui muito bem só que não tinha o parafuso não tinha a rosca e não tinha rosto olha lá é certo aí a gente foi colocou aquela bucha roscada e fala que essa peça aqui ó é um arrebite roscada aliás ó e falar e olha só um arrebite roscada você coloca aqui e aí sim ó agora tá aí ó tá vendo para colocar um pedraço olha a mão de obra que tem material de consumo e tudo vocês estão vendo certamente que sim esse é o diferencial pequenos detalhes faz uma grande diferença e se não fosse os vídeos o nem o cliente não ficaria sabendo então a gente tá mostrando aqui agora o que tem que ser feito ó certo ou melhor que tem que ser o que foi feito no serviço do cliente aqui ó olha só olha lá e parafuso novo com arruela certo e este é o protocolo Águia muito bem senhoras e senhores serviço completo olha olha só olha às vezes na lá no vídeo você não não consegue ouvir ou sentir né a alavanca olha como ficou certinho justinho agora ó olha dia só sensacional né sensacional então é esse 1017 cabine simples serviço finalizado aqui agora corredentada a suspensão freio óleo de câmbio reparo da alavanca tudo nota 10 gostaram aí esse tipo de serviço que você gosta esse tipo de serviço que você ganha com sua caminhonete então você precisa vir na rádio automecânica de Sistão para o Mato Grosso fazer um orçamento sem compromisso os nossos números de contato estão aí na descrição do vídeo número fixo no celular número fixo celular da agenda e celular da da peça tá tudo aí na descrição do vídeo beleza ou usa no Google escreve Google qual que é o telefone da águia automecânica de Sinov e qual que é o telefone do BDA 4x4 vai aparecer também nota 10 a águia automecânica 4x4 respeito você respeito sua canalidade até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele aluno E aí 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 Obrigado.